O vereador Rodrigo Malamã, que durante a campanha das últimas eleições se comprometeu, inclusive com o registro em cartório, de doar integralmente o seu salário como representante do Legislativo a instituições de caridade, fez a primeira doação de seu salário em cumprimento a este compromisso. A instituição escolhida neste primeiro mês foi a Vila dos Pobres, que na pessoa da irmã Ana Maria, recebeu o cheque no valor de um pouco mais de R$ 5 mil, o qual foi entregue pessoalmente para o Rodrigo Malamã, que explicou sobre este compromisso e quais foram os critérios de escolha para definir a instituição beneficiada. Nós prometemos, esse foi o nosso foco da nossa campanha, que vereador, na nossa opinião, é uma profissão, aquilo ali é um meio da gente contribuir com a cidade, e na nossa campanha a gente fez o compromisso de doar o nosso salário líquido para as instituições ou para as causas assistenciais, voltadas a animais, religião. E hoje estamos cumprindo o nosso compromisso, trazendo o nosso primeiro cheque para a instituição aqui, a Vila dos Pobres, que é uma instituição muito séria, muito respeitada em nossa cidade, e é com muito orgulho e muita satisfação que nós estamos fazendo essa doação. Então, o critério de escolha, nós vamos agora soltar uma lista, um telefone para as entidades poderem se cadastrar, e nos falar qual será o projeto que será apresentado. Esse nosso primeiro critério de escolha foi definido através de três pessoas lá no escritório, que nos indicaram o Asilo dos Pobres, a Vila dos Pobres, como uma instituição que sempre está precisando de recursos e presta um belo serviço para a nossa sociedade. Então, nós resolvemos fazer essa primeira doação para a Vila dos Pobres. Com uma série de compromissos a serem cumpridos e com diversas necessidades, a direção da Vila dos Pobres deverá utilizar o recurso na compra de materiais e itens de necessidade dos assistidos, além de outros compromissos que são diários para a manutenção do local. A irmã Ana Maria agradeceu a doação e afirmou que o dinheiro será muito útil à Vila dos Pobres, que para a sua sobrevivência conta sempre com a benevolência da população barretense. É muito importante para nós aqui da Vila dos Pobres, chega num momento muito bom para nós, porque nós estamos sempre precisando de ajuda da comunidade. Nós agradecemos imensamente ao vereador, que Deus abençoe e que Deus lhe pague.